A gente veio acompanhando o aumento dos preços de quase tudo, a carne vermelha tá cara já há muito tempo e agora esse impacto deve ser sentido também no ovo, na carne de porco, na carne do frango, né? A gente vai conversar sobre esse assunto aqui com o Leonardo Machado, que é coordenador institucional do IFAG, que é o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária aqui em Goiás. Leonardo, bom dia. Explica pra gente, a Juliana falou um pouquinho da questão do milho que teve que ter importação, né? A questão da safrinha, muita coisa, impacta nesses aumentos, né? Mas o que que tá mais pesando? Bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia a todos. Então, toda relação de preço, sempre costuma falar, é uma relação de oferta e demanda. Com o aumento do preço da carne, consequentemente, houve uma migração do mercado interno para outros tipos de proteína. Ova, carne suína, carne de frango e, consequentemente, essa maior procura levou a um aumento do preço interno. Temos que considerar também a questão das exportações, né? Temos exportado cada vez mais aves, suínos, além da carne bovina. Isso tem contribuído também para a questão dos preços. E, por fim, o dólar. O dólar se elevou, puxou para cima o preço de praticamente tudo. Então, essa conjuntura de fatores acaba fazendo com que o preço dessas proteínas animais, elas acabem subindo, escalando e sentindo no supermercado. É verdade que esse aumento, tanto em frango, carne de porco, pode chegar até 50%? Isso tudo vai depender, como eu falei, de alguns fatores. Câmbio, a questão dos insumos para essa produção. Grande parte da produção, o insumo principal é só de milho. E aí, como foi colocado, a gente teve a quebra da safrinha, o aumento no preço do milho, mercado internacional, da soja. A gente está próximo da colheita americana, que influencia demais no mercado. Se ela for muito boa, a gente pode ter uma redução dos preços do milho daqui para frente, que pode trazer até um acerto alívio a esse mercado. Então, tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que acompanhar essa relação de oferta e demanda, para que a gente possa ver uma acomodação dos preços. É o que a gente acredita, que um patamar também muito elevado, ele acaba limitando um pouco a cópia desses produtos. Juliana, tem a pergunta do estúdio, pode fazer que eu passo para ele, Juliana. Ô, Patrícia, eu estou pensando aqui que muitas vezes, até a gente como consumidora, a gente pensa assim. Então, já que eu, como consumidora, eu estou pagando mais, então quem está ganhando dinheiro? O produtor rural, então, está rachando de ganhar dinheiro? O cara que está criando lá a vaca, o grangeiro, quem está produzindo ovos, está ganhando muito dinheiro, né? Pelo contrário, né, Patrícia? Pede para ele explicar para a gente que o desespero está em toda parte, né? Por causa dos insumos, também fica mais caro o custo de produção, né? Juliana pontuou o seguinte, quando a gente fala que a carne está ficando mais cara, o pessoal, em geral, pensa. Então, o pecuarista ali, o grangeiro, está ficando muito rico, está ganhando muito dinheiro com isso, mas não é bem assim, porque ele também tem um custo muito elevado, né? Explica melhor para a gente. Com certeza. Primeiro abraço para a Juliana. Sim, vamos imaginar aqui, todo insumo desses pecuaristas, de aves, suínos, grande parte é só de milho. O milho teve, se a gente pegar o mês de junho desse ano, comprando com o mês de junho do ano passado, o aumento no preço do milho foi mais de 100%. E isso reduz demais o custo, aumenta o custo de produção desse pecuarista, elevando o seu gasto para manter a sua atividade e, consequentemente, reduz sua margem. Então, isso não acontece de você, de pecuarista, estar ganhando dinheiro. Pelo contrário, o custo de produção aumentou demais e ele não conseguiu aproveitar essa alta desse preço. Então, o mercado agrícola é isso, né? É tudo em relação a oferta e demanda, você não é tomador de preço, você é tomador de preço do mercado, o mercado que forma. E assim, é difícil a gente considerar que o pecuarista ganha dinheiro. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Lembrando, Juliana, que a gente está no período de estiagem, né? Uma estiagem que começou com antecedência, deve durar até o final de setembro, começo de outubro. E isso pesa também, porque tem o confinamento, né? O consumo desse gado, ele aumenta, os insumos estão caríssimos. Então, a gente pode preparar o bolso, fazer uma dietinha forçada aí, porque o negócio vai pegar, Juliana.